Ilma no Bilbeiro Canxime Cássia e Pipero Canxadeira Vange Não tem as peras-peras-peras canxagas Não tem as peras-peras-peras canxagas O punigo com pux, digo com pux, digo que te casa em sali e pipero Que te casa em sali e pipero Salva o pior ou o amor, o tómino é o amor A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.